Música Os gladiadores são uma milícia proto-fascista Tempo 1 Prontos para a batalha Tempo 2 O fato da Igreja Universal usar essa linguagem de milícia é muito preocupante É talvez uma representação física de uma caretice, de um preconceito muito forte É essa certeza que eu tenho, se surgir um monte de gente assim, eu vou me encontrar na rua, eu vou apoiar As Amazonas do Fevo, isso é o contrário, as Amazonas do Fevo é a liberdade, é cada um poder ser do jeito que é Ser uniforme, dizer o que pensa, adorar o que quiser adorar Todo mundo te diz como você tem que sair vestido Pra mim, que sou uma mulher negra, padrões de estética, de beleza Quem você pode beijar Seu corpo é totalmente limitado Eu acho que a ideia de Corpos Livres é sempre um desejo Ou alguma coisa que talvez possa acontecer Sempre uma meta pra gente ter Música 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 Música